Boa noite a todos e todas, bem-vindos a mais uma aula de inglês Frente B. Na aula passada, a gente fez a aula de inglês Frente B, aula 8. Nessa aula, a gente falou sobre singular e plural. Se vocês abrirem a apostila de vocês na aula 9, vocês vão ver que a aula 9 também é sobre singular e plural. Lembrem que a gente combinou na aula passada que a gente falou sobre o conteúdo da aula 8 e da aula 9 da apostila? A gente conseguiu cobrir todo esse conteúdo na aula passada para que, na verdade, a aula de hoje, a aula 9 real, a gente não falasse sobre singular e plural. A gente vai aproveitar essa aula para falar sobre futuro, porque vejam bem, a gente já falou sobre, e aqui eu vou usar a terminologia do português, aqui eu vou usar a terminologia do inglês, a gente já falou sobre presente simples, presente contínuo, passado, passado contínuo. Falta o quê? Falta falar sobre futuro. Então, vamos falar sobre o futuro nessa aula. Então, só relembrando, apesar de, na apostila, a gente ter a aula 9 como aula de singular e plural, o conteúdo das aulas 8 e 9 da apostila foram tratados, esses dois conteúdos, ou esse conteúdo dessas duas aulas, foi tratado na aula da sexta-feira passada. Tá tudo certo. Então, a gente criou esse espaço para falar sobre futuro agora na aula 9. Boa noite, boa noite Nicole, Gabriel, Cauane, João. Hello, João, foi um Recife. Nice. I've been to Recife, eu já estive no Recife, não queria mais voltar para Curitiba, né? Porque, ah, what an amazing place, que lugar maravilhoso. Então, tranquilo, gente, na apostila, a gente tem singular e plural na aula 8 e na aula 9. A gente cobriu tudo isso na aula da sexta-feira passada. Hoje, vamos falar sobre o futuro. Perfeito. O futuro pode ser feito de algumas formas no inglês, assim como no português. No português, é muito comum a gente usar o que a gente chama de presente do indicativo para fazer futuro. Ana, presente para fazer futuro? A gente faz isso e eu posso provar. Se eu falar assim, coxa e atlético se enfrentam no próximo sábado. Peraí, coxa e atlético se enfrentam agora. Não, não foi essa frase, foi coxa e atlético se enfrentam no próximo sábado. Presente do indicativo, utilizado com ideia de futuro. A gente faz isso no português e a gente faz isso no inglês também. Então, vamos ver algumas frases em que a gente usa o presente simples para dar a ideia de futuro. Vamos lembrar, presente simples. Presente simples é o quê? A primeira forma do verbo sem o to. Então, se a gente tem um verbo como, por exemplo, leave, partir. To leave, left, left. Vou usar a primeira forma, que é o to leave, sem o to. Então, eu vou usar apenas leave. Eu parto, você parte, nós partimos, eles partem. I leave, you leave, we leave, they leave. So far, so good? Até aí tudo bem? Partir, ir embora. Agora, a gente viu que no presente simples no inglês, quando o sujeito for he, she ou it, ou seja, quando o sujeito for ele ou ela, a gente vai adicionar um s ao verbo, né? Então, ele parte, ela parte, ou seja, ele vai embora, ela vai embora. He leaves, she leaves, it leaves. Se eu falar que o meu ônibus parte às dez. Olhem a frase que a gente tem aqui. I have to go, my bus leaves at ten o'clock. Eu tenho que ir, o meu ônibus parte, o meu ônibus vai embora às dez. Então, agora, nove e trinta e cinco. Tô dando essa aula pra vocês e eu falo, putz, gente, desculpa. I have to go, my bus leaves at ten o'clock. O meu ônibus vai embora às dez. Às dez é futuro, mas a gente faz o presente com ideia de futuro mesmo, sem problema algum. Próximo exemplo. Her plane arrives at ten o'clock tomorrow. O avião dela chega às dez horas amanhã. Né? Chega amanhã. A gente faz a mesma coisa no português, né? Her plane arrives at ten o'clock tomorrow. O avião dela chega às dez amanhã. The movie starts at ten o'clock on Saturday. O filme começa às dez horas no sábado. Tô usando presente simples pra fazer futuro. É muito comum você ver o futuro com presente simples quando é baseado em tabelas de horário, em programações, né? Então, você tem lá o horário de partida dos ônibus. Você tem o horário de chegada dos aviões. Você tem o horário, a programação do cinema. São situações em que é muito comum a gente ver o futuro feito com presente simples. Great, excellent. Boa noite, Ana. Seguindo em frente. Você também pode ver futuro com presente contínuo. A gente faz a mesma coisa no português. No português, você pode fazer o gerúndio, né? Pra dar ideia de futuro. Eu chego pra você e falo. Tô viajando amanhã. Você precisa de alguma coisa? Tô viajando amanhã. Funciona. Tô viajando amanhã. Você precisa de alguma coisa? Então, tá. Então, já aceitamos que dá pra fazer futuro com presente contínuo. Por mais estranho que pareça, a gente faz a mesma coisa no português. Como é que se faz presente contínuo no inglês? Você vai falar am mais ing com a primeira forma do verbo, is, primeira forma do verbo com ing, or, primeira forma do verbo com ing. Então, por exemplo, I am traveling tomorrow. I am traveling tomorrow. Eu estou viajando amanhã. Precisa de alguma coisa? I'm traveling tomorrow. He's not working next week. He's not working next week. Entre mil aspas. Ele não está trabalhando semana que vem. A ideia de futuro. Eu acho que a equivalência no português fica melhor. Ele não vai trabalhar semana que vem. Notem, a gente não precisa fazer a tradução palavra por palavra. He, ele, is, está, not, não. Não é assim que a gente faz. Então, he's not working next week. Ele não vai trabalhar na semana que vem. Ele não irá trabalhar na semana que vem. We are having a party on Saturday. É muito comum a gente ver o futuro expressado com presente contínuo quando você já tem planos ou você já fez preparativos para aquilo. Então, eu vou viajar amanhã. I'm traveling tomorrow. Provavelmente, eu já comprei a minha passagem, por exemplo. He's not working next week. Ele não vai trabalhar na semana que vem. Provavelmente, ele já marcou as férias dele. E we are having a party on Sunday. A gente vai fazer uma festa no sábado. Provavelmente, já comprei a carne, já comprei o refri e assim por diante. Não agora, né? Porque durante a pandemia, pelo amor de Deus, gente. Mas, tudo bem essa ideia de que a gente se depara com o futuro feito com presente contínuo. Principalmente quando a gente tem planos que já foram feitos e preparativos que já foram feitos. Beleza? Então, essas são as formas mais diferentonas do futuro. Ana, e os dois futuros mais tradicionaisões? Talvez é isso que vocês estão esperando desde o início da aula, né? Um futuro que é muito comum é o futuro com to be going to, né? Como é que ele vai funcionar? Você vai falar am going to e o verbo, ou is going to e o verbo, ou are going to e o verbo. Dependendo do sujeito, né? Lembra? I am, he is, she is, it is. You are, we are, e they are. Tá, vamos ver algumas frases. I am going to have breakfast this morning. I'm starving. Eu vou tomar café da manhã hoje de manhã. Eu tô morrendo de fome. Vamos fazer uma frase na negação pra ver como é que fica. Eu não vou tomar café da manhã hoje de manhã. Eu não tô com fome. Mais exemplo. She is going to sell her car. Ela vai vender o carro dela. Uma frase na negação. She is not going to sell her car. Ela não vai vender o carro dela. Mais um exemplo. You are going to invite them to your party. Você vai convidá-los pra sua festa? Vamos fazer uma pergunta pra ver como é que fica? Lembra que a pergunta é muito comum que o verbo auxiliar ou o verbo modal da frase se jogue pra frente do sujeito. Então, ao invés de você falar you are, você vai falar are you? Are you? Are you going to invite them to your party? Você vai convidá-los para a sua festa? É muito comum a gente ver o futuro feito com to be going to quando essa coisa sobre a qual a gente tá falando no futuro depende de uma decisão prévia, de uma decisão que já foi tomada. E é muito comum a gente usá-lo quando a gente tem a intenção de fazer alguma coisa. Então, eu acordei e pensei putz, tô com fome. Hum, não tô com fome. Aí você desce lá pra cozinha, você fala com seu pai e sua mãe. Daí você fala putz, eu vou tomar café da manhã hoje. Eu tô morrendo de fome. Você já tomou essa decisão no passado. Não vou tomar café da manhã hoje. Não tô com fome. Já tinha decidido isso antes. Ela vai vender o carro dela. Ela já fez os planos. Ela já viu por quanto que ela vai vender o carro. Ela já viu toda a documentação. Ela tomou essa decisão já. Já tá tomada. Você vai convidá-los pra sua festa. Você talvez já fez uma lista de quem você vai decidir convidar pra sua festa. Então, é muito comum nesses casos. Posso ver contrações na prova? Posso. Geralmente a gente não vê porque geralmente a gente tem ou artigos científicos, ou artigos de vulgarização científica, ou artigos jornalísticos. Então, geralmente a gente não vê contração, mas pode cair música, pode cair poesia. E nesses casos é comum ter contração. Então, notem, ao invés de I'm going, ou I am going to have, você pode falar I'm going to have. Sem problema. E a contração de you are, you are going to invite. Tem música pra ilustrar isso? Sim. Tem a música do Jack Johnson, we're going to be friends, we're gonna be friends. Vocês vão ver que ele usa a forma mais comum no coloquial de, em vez going to, gonna. Sem problema nenhum. Então, ele tá falando ali meio que das voltas, das voltas às aulas. Ele fala Fall is here, here they yell. Então, o outono está aqui, eu ouço o sino, aliás, eu ouço os gritos, yell é gritar. Back to school, ring the bell, de volta à escola, toca o sino, o sino no intervalo. Brand new shoes, walking blues. New shoes, sapatos novos. Brand new shoes, sapatos novinhos em folha. Walking blues, é que o walking blues pode ser uma referência a uma música, mas também pode ser que você tá ali caminhando meio pra baixo, porque tem que voltar às aulas. Climb the fence, book and pants. Então, ele tá pintando essa imagem de uma pessoa pulando uma cerca, com livros e canetas. I can tell that we are gonna be friends. Eu posso dizer que nós seremos amigos. I can tell, significa, já tô prevendo, né? Eu posso afirmar, alguma coisa do tipo, né? Então, eu tô vendo que a gente vai ser amigo. Yes, I can tell that we are gonna be friends. Eu estou vendo, eu tô imaginando, eu tô quase afirmando que nós vamos ser amigos. Great, excellent, guys. Boa noite, boa noite, Renato, Cauã, Máximus, Lucas, great. Que página da apostila? Cauã, a gente não tá seguindo a apostila. As aulas 8 e 9 da apostila, a gente viu na sexta-feira passada, páginas. As aulas 8 e 9 da apostila, a gente viu na sexta-feira passada, hoje a gente tá tendo uma aula que não está na apostila pra falar sobre o futuro, que é um tema muito importante, como vocês vão ver, inclusive, na aula de hoje. Cai muito no Enem e na UFPR. Lucas Mendes, prof. O I am not, poderia ser trocado por ain't, sim. O ain't, ele é to be mais not no presente. Então, am not, is not, are not. Você pode substituir por ain't. Cuide, porque atualmente o ain't, ele é muito utilizado como gíria, né? Então, você vê em muita música, o ain't, né? Em artigo jornalístico, por exemplo, não cai muito. Eu sempre uso o ain't como exemplo de que não adianta ter preconceito linguístico, né? Hoje em dia, tem muita gente que torce o nariz pro ain't, que fala que é gíria, que é feio, que é bobo e chato. Mas, assim, tem ain't em Shakespeare, né? Então, não é feio, bobo e chato, né? Shakespeare é considerado o maior escritor da linha inglesa, definitivamente um dos três maiores. Tem gente que gosta mais do Chaucer, enfim, tá, vamos entrar nessa discussão. Mas, tudo depende do momento histórico, né? Então, a chance de vocês verem ain't na prova é pequeno, mas não tem nada de errado com ain't. Beleza, seguindo em frente. Então, o futuro com to be going to é super famoso. Qual que é o irmão famoso dele? É o futuro com will, né? Will, futuro com will é o mais simples de todos. Você vai usar o will e o verbo, peladinho, sem to, sem ing, sem nada. Então, vamos ver alguns exemplos. I think they will pass the test. I think they will pass the test. Eu acho que eles vão passar na prova. Uma negação. I think they will not pass the test. Eu acho que eles não vão passar na prova. Notem que eu neguei o will com not. Will not. We will probably stay home tonight. Nós provavelmente ficaremos em casa hoje. We probably will not stay home tonight. Nós provavelmente não ficaremos em casa hoje, à noite. Eu não acho que o exame, a prova vai ser difícil. Pergunta. Will the exam be difficult? What do you think? O exame vai ser difícil? O que você acha? Então, notem que aqui, na pergunta, a gente pegou o will, que é o modal, e jogou pra frente do sujeito, que é o exame. Ao invés de falar the exam will, você vai falar will the exam? Will the exam? Beleza? Notem que são todas situações de incerteza, suposição. Eu coloquei esses exemplos aqui, pra ilustrar que é muito comum você ver o futuro com o will, com essas palavras de incerteza e de suposição. I think, I don't think, probably, possibly. Muito comum o will aparecer junto com essas palavras. Posso fazer contração? Sim. Se você quiser contrair o will, apóstrofe LL. I think they'll pass the test. Will probably stay home tonight. Se você quiser contrair o will, you not won't. I think they won't pass the test. We probably won't stay home tonight. Tranquilo? Vamos ver mais exemplos com will. I will have an orange juice, please. O have a gente conhece muito como ter, possuir. I have a dog. Eu tenho um cachorro. You have a cat. Você tem um gato. Mas o have também pode significar eat, drink, comer, beber. I will have an orange juice. É algo do tipo, eu vou beber um suco de laranja, por favor. Vamos ver uma negação. Actually, I will not have an orange juice. I will have some water. I will not. Na verdade, actually, né? Falso cognato. Parece atualmente, mas não é. Na verdade, eu não vou tomar um suco de laranja. Eu vou tomar um pouco de água. I will not have an orange juice. Mais exemplos. Take a shower before going to bed. You will sleep better. Tome um banho antes de ir para a cama. Você vai dormir melhor. You will sleep. Uma negação. Don't drink coffee before going to bed. You will not sleep. Não beba café antes de ir para a cama. Você não vai dormir. Mais um exemplo. He will be ready in 10 minutes. Ele vai estar pronto em 10 minutos. O exemplo de pergunta. Ao invés de falar he will be, você vai falar will he be? Will he be? Will he be ready in 10 minutes? We really need to go. Ele vai estar pronto em 10 minutos? A gente realmente precisa ir. Will também aparece bastante quando são decisões que não foram prévias. Não é algo que você já pensou. Não, você decidiu agora. Você olhou o cardápio ali do restaurante e falou Eu vou tomar um suco de laranja. Não, na verdade eu não vou tomar um suco de laranja. Vou tomar um pouco de água. E também formas mais gerais do futuro. O que eu não quero que vocês se preocupem? Em que situação que eu uso will? Em que situação que eu uso to be going to? Eu coloquei aqui algumas frases para ilustrar os casos mais comuns. Mas lembrem que a prova de vocês é de interpretação de texto. O Enem, a UFPR são provas muito inteligentes, são provas muito modernas. Eles não vão colocar uma lacuna lá, complete com will ou com to be going to. Não é assim que se pede mais atualmente. Até porque tem áreas cinzentas. Tem áreas em que meio que os dois encaixam. Beleza? Então vocês vão se preocupar com interpretar o texto. Se nessa situação tem que ser absolutamente will e nada mais. Ou se nessa situação tem que ser absolutamente to be going to e nada mais. Não é dessa forma que o Enem e a UFPR cobram ainda bem. Posso fazer contração? Posso. A gente viu ali. I'll have. You'll sleep. You'll be. Da negação. Will mais not. Won't. I won't have. You won't sleep. Temos exemplos, né? Da grande Whitney Houston. Ela fala If I should stay, I would only be in your way. Se eu ficasse, eu ficaria ali no teu caminho, te atrapalhando. So, I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. Então, eu irei. Mas eu sei que eu pensarei em você a cada passo do caminho. And I will always love you. E eu vou sempre te amar. A música, né? Escrita pela maravilhosa também Dolly Parton. Cantada aqui pela Whitney. Let's listen. If I should stay, I would only be in your way. So, I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. We will always love you. Awesome. Então, vamos fazer alguns exercícios. Ah, pergunta ali. Pergunta do Cauã, né? Prof, will you go into são sinônimos? Se não, qual é a diferença? Acho que você perguntou isso antes de eu falar, de dar todo aquele discurso, né? É isso, né? Tem situações em que é preferível usar o will, principalmente quando tem as palavras think, don't think, probably, possibly. E tem situações em que é preferível usar o to be going to, aquelas situações ali do slide, beleza? Mas vocês não vão ficar focando nisso porque a nossa prova é interpretação de texto. Vocês não vão... Se vocês estivessem falando, seria outro caso. Seria uma outra aula e eu abordaria isso de uma outra forma. Mas como é interpretação de texto, will é futuro, to be going to é futuro. Maravilha, all right? Great. Exercícios. Lá no nosso drive, eu coloquei, além dos slides, também algumas questões do Enem e da UFPR. Por quê? Fiz uma pesquisa aqui nas últimas provas e vejam se cai futuro no Enem e na UFPR. No Enem, caiu em 2019, 2018, 2016, 2014. Eu dei uma olhada nas provas até 2013. Ou seja, bastante, né? Agora, olhem o UFPR. 2018, desculpa, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. Ou seja, nas últimas sete provas da UFPR, caiu o futuro de alguma forma. Com o to be going to ou com o will. Ou seja, não cai, despenca, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessas questões do Enem e da UFPR, onde a gente viu futuro. Começando, ah, então, tá lá no nosso drive, né? Eu coloquei lá no grupo do Face, né? Eu não tava nesse grupo antes, entrei hoje, já coloquei lá no grupo do Facebook, mas também tá no drive, acessem da forma como ficar melhor pra vocês. Vamos começar com as duas questões do Enem. Então, a gente tem aqui um texto da Universidade Italiana, faz alguma coisa pro inglês. É um texto de 2012. Ok. Saiu na BBC. Passei os olhos sobre o texto. A questão que caiu no Enem foi a seguinte. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização do ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu Vamos dar uma olhadinha nesse texto e vamos ver Como o texto é pequenininho, vamos ler ele junto? Então, tá. Então, uma universidade italiana switches to English. Muda pro inglês. Tá. Então, Milano, né? A cidade de Milão, ela é cheia de ícones italianos. O que torna muito mais um cultural earthquake, um terremoto cultural, o fato de que uma das universidades principais da Itália, a Politécnico de Milano, é o fato dela switch to the English language. Então, Milão é uma cidade em que a gente tem muito... Essa coisa do italiano é muito, muito forte. Então, o contraste disso ficou ainda mais vivo. Dessa decisão ficou ainda mais vivo, né? Numa cidade que é tão tipicamente italiana, tem uma universidade que decidiu trocar pro inglês. Como trocar pro inglês? Vamos ver. A universidade announced, anunciou que from 2014, que a partir de 2014, most of its degree courses, a maioria dos degree courses deles, including all its graduate courses, inclusive todos os graduate courses deles, will be taught and assessed entirely in English. Will be. A gente sabe que be é ser, estar. Will be, serão, estarão. Então, a maior parte dos cursos dessa universidade serão taught. Taught vem de teach, taught, taught. Teach é ensinar. Thought, passado, participio, a maior parte dos cursos serão ensinados e assessed. Essa palavra assessed, fiquem de olho nela, porque é uma palavra um pouquinho mais dificinha, mas cai bastante. Assess significa avaliar. Então, a maior parte dos cursos dessa universidade serão ensinados e avaliados, no sentido das provas, serão inteiramente em inglês, rather than Italian, em vez de italiano. The waters of globalization, então as águas da globalização estão subindo nesse âmbito da higher education, do ensino superior, né? E a universidade, believe, acredita que se ela remain, se ela permanecer falando italiano, ela arrisca, risks, isolation, isolamento, e will be, e será, unable, able, é capaz, apto, unable, incapaz. Ela arrisca ficar isolada e incapaz de competir como uma instituição internacional. Aí a gente tem aspas aqui, o Giovanni Iazzoni vai falar, nós acreditamos fortemente que as nossas aulas, as nossas classes, should be, deveriam ser aulas internacionais. And the only way, e a única forma de ter aulas internacionais é usar a língua inglesa. Diz o reitor da universidade, o Giovanni. Tá bom. O que que a gente viu lá? Que o ingresso na universidade seria por meio de um examininho inglesa. É isso que o texto tá falando? Não. Ele tá falando que a maior parte dos cursos e... A maior parte dos cursos será ensinado e avaliado em inglês. Então, não é o ingresso. B. Ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. A gente procura aqui os alunos estrangeiros e a gente não acha. A gente percebe que o que que a universidade tem como intuito? Competir como uma instituição internacional. Você pode até falar, ah, é uma instituição internacional, ela vai querer receber alunos estrangeiros? De repente, você pode fazer essa ilação. Mas eu acho que é ir um pouquinho longe. Talvez tenha uma alternativa melhor. Eu não marcaria isso aqui, porque não falem em estudantes estrangeiros o texto. C. Investir na divulgação da universidade para o mercado internacional. A gente viu que a universidade tem interesse no mercado internacional. Mas fala sobre divulgação? Não se fala de divulgação aqui nesse texto. D. Substituir a língua nacional, o italiano, para se inserir no contexto da globalização. Perfeito. É exatamente isso que a universidade está tentando fazer. E. Estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino do italiano. Em algum momento se fala, se discute o ensino de italiano? Não. Então, com certeza a alternativa correta é AD. Excellent. Segunda questão que também caiu no Enem. A tall order. Então, passando os olhos sobre o texto, a gente vê que vai ser um texto sobre arquitetura, sobre alguma coisa que se passa na Coreia do Sul. Ok. Fala alguma coisa de Califórnia. E esse texto saiu da Newsweek. Ótimo. Vamos ver o que o examinador quer da gente. Dois. No título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order e the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria, cujo tema é. Ótimo. Olha o que eu sempre falo do don't panic. Se você vir a tall order. Puts, eu não sei o que é isso. The sky isn't the limit. O céu não é o limite. Ai, não sei. O que o examinador quer de você? O tema da matéria. Beleza? O fato de que essas expressões estão no texto não impacta em nada o teu responder dessa questão. Beleza? Então, se você não soubesse a tall order, o que significa essa expressão idiomática, né? A tall order seria um pedido difícil de cumprir, de atender, sabe? Se você não soubesse, não tem problema. O que você precisa saber? Qual que é o tema da matéria? Vamos ver se a A está correta. Inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. A gente vê que o texto fala sobre esse tal de Charles Wee, que é um dos maiores arquitetos de hoje em dia, e ele tem uma confissão para fazer. Ele está bored, ele está entediado de skyscraper. Skyscraper significa exatamente o que parece. Sky é céu, scrape é arranhar, é um arranha-céu. Depois de projetar, depois de desenhar mais de 30, ele quer fazer uma coisa diferente. The first invisible skyscraper. Ele quer fazer o primeiro arranha-céu invisível. Vai ser a estrutura tallest, mais alta da Coreia do Sul. Vai se chamar Infinity Tower. It will loom over Seul. Ela vai ficar ali, imponente, olhando Seul, até que alguém pushes a button, até que alguém aperte um botão, and it completely disappears. E ela desaparece completamente. Quando ele entrou numa competição em 2004, pra desenhar, pra projetar essa torre, né, ele rejeitou a noção de competir com Dubai, Toronto, Shanghai, pra construir o prédio mais alto. Olha o testemunho dele. I thought, let's not jump into this stupid race to build another tallest tower. Não vamos entrar nessa corrida estúpida de construir outra torre que vai ser a mais alta do mundo. Ele falou, não, vamos ter uma abordagem, approach, que é o oposto. Vamos fazer a anti-torre. O resultado, will be, será, um prédio com 150 andares que fades from view, né, que desaparece at the flick of a switch, né, quando você aperta um botão. Então, essa torre will effectively function, ela vai funcionar como uma TV enorme, uma tela de TV enorme, né, ela vai projetar uma réplica exata do que tiver acontecendo atrás da fachada dela. Pro olho humano, o prédio vai parecer ter derretido, ter desaparecido. Vai ser o ponto mais alto da carreira do E, do WE, né. Então, tá. Então, a gente tinha aqui como A, inovações tecnológicas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Eu acho que tá bem boa essa A. B, confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. A gente tem a palavra confissão no texto, né, a gente tem aqui que ele tem uma confissão para fazer. Notem, aqui é falado muito mais para chamar a atenção do leitor, né. Primeiro, é só uma confissão, né. Ai, eu tô de saco cheio de arranha-céu, né, não quero entrar nessa estúpida corrida de quem reconstruiu mais alto, e eu quero fazer uma coisa diferente, né. A palavra confissão aqui não é utilizada muito literalmente, né. Ela é mais para chamar o leitor, para interessar o leitor na matéria. Então, acho que a B não é correta. C, técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. A gente vê que essa matéria, na verdade, é sobre um edifício que vai ser construído em Seul, na Coreia do Sul, não é na Califórnia. O tema do artigo é competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. A gente até acha a palavra competição, né. Houve uma competição para ver quem que ia poder desenhar, para quem que ia projetar essa torre, né. Mas o tema do, o tema do, da reportagem não é esse. E, além disso, né, houve uma competição para quem ia projetar a torre. A torre não é para ser a maior do mundo, né. Ela vai ser a maior da Coreia do Sul, tá. Mas ela não é para ser a maior do mundo, a mais alta do mundo. E construção de altas torres, de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Não, na verdade, o Wii, ele já desenhou vários arranha-céus nas cidades da Ásia. Mas esse texto aqui é sobre a Infinity Tower, em Seul, numa capital específica. Então, de fato, o exercício correto é o 2. Excelente, guys. Agora, vamos lá para o FPR. Na UFPR, a gente tem um texto, a gente tem... Caiu vários anos, mas eu peguei aqui três que caiu com mais... Apareceu mais nesse futuro. Excelente. Então, a gente tem aqui um texto sobre a Grã-Bretanha. Britain will ban. Ou seja, a Grã-Bretanha vai banir a venda de carros, a gasolina e diesel. Meeting... Vai haver um... Vai haver uma... Qual é a palavra para deadline? Tem um prazo para isso acontecer. E atender esse prazo vai ser difícil. A demanda por veículos elétricos vai apenas... Só vai alcançar um ponto de inflexão quando eles estiverem mais baratos. A gente tem um texto todo aqui usando o will. Eu quero que vocês deem uma olhada lá no material que eu coloquei. Tanto no Facebook, quanto no... Na nosso Drive. Por quê? A gente tem todos os exercícios lá que caíram referentes a esse texto. O exercício 5 vocês vão fazer com mais atenção, porque é o exercício que mais cobra o passado, o futuro. Temos mais um texto da UFPR, que é o Six Things I Learned From Writing in a Google Self-Driving Car. Vocês vão ler esse texto e vão fazer todos os exercícios que caíram a respeito desse texto. O 15 é o mais importante. E vocês vão ler o terceiro texto da UFPR, Climate Change. E vocês vão fazer todos os exercícios que caíram a respeito desse texto. O 17, quando a gente está falando de futuro, é o mais importante. Eu deixei nos slides esses três exercícios resolvidos, passo a passo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, consultem os slides que a gente tem aqui destacadas, as informações mais importantes. Se vocês tiverem mais uma dúvida, entrem em contato comigo pelo anavegalopes.com ou pelo Facebook, da forma como ficar mais confortável para vocês. I'm here for you, guys. Estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, ok? Então, estudem, façam esses exercícios do material extra lá no Drive ou no Facebook. And we'll meet again next Friday. A gente se encontra novamente na próxima sexta. Ok, guys? Thank you so much. Bye, bye, guys. See you. Thank you. Thank you, Amora. Thank you, Aline. Bye, bye. Good night.